Agora a gente vai fazer uma música que eu compus pro meu irmão mais velho, Adriano. Foi no dia em que eles se encontraram na praia do Pinhal Que ela olhou pra ele e disse, baby, não me leve a mal Ele sempre foi um cara desses que estudar demais, demais Procurando encontrar a solução pra tudo com muita paz E agora o final não tem mais gente lá E eu volto pra lembrar E a gente se deseja como uma pessoa que vai me levar E a gente se deseja como uma pessoa que vai me levar Foi no dia em que eles se encontraram na praia do Pinhal Que ela olhou pra ele e disse, baby, não me leve a mal Ele sempre foi um cara desses que estudar demais, demais E agora o Pinhal Não tem mais gente lá Eu volto pra lembrar Pra lembrar Que a gente cresceu Na beira do mar E ela se formou a pouco tempo e quem tocou na formatura fui eu Ele faz meditação no parque à procura do seu eu Quando tenho tempo dou uma passada lá pra ver como estão, como estão Se estou na zona norte pego a estrada do forte pro meu irmão E agora o Pinhal Não tem mais a gente lá Eu volto pra lembrar Pra lembrar Que a gente cresceu E agora o Pinhal E agora o Pinhal E agora o Pinhal Não tem mais a gente lá Eu volto pra lembrar Pra lembrar Que a gente cresceu Vocês bem forte pro meu irmão E agora o Pinhal 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 Na beira do mar guitar solo guitar solo